Chego dois aí já em! 3 3 6 6 6 6 3 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 18 18 20 21 22 22 22 22 23 24 26 26 27 28 29 28 30 30 39 30 30 30 30 Tá sozinho? Vem, quer não, vem, quer não. Cuidado, tem que ir doido. Tô embaixo. Pô, você não passou nada, não conta. Eles vão entrar junto, hein? É, eles vão entrar junto. Passou um para a direita. Rafa, subi. Rafa, na escuta. Aqui os tapumes na cozinha ainda. Eu e o Arthur estamos no escuro com a lanterna. Vocês vão pegar as costas, então eu estou de costas para vocês. O primeiro tapume, depois a cozinha. Pega os dois de costas. Ok. Arthur. Fred, espera, tá vindo o dois. Fred, espera, tá vindo o dois. Vai somar, vai somar, vai somar. Tchau, 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 tchau. Peguei um, peguei um, Rafa. Rafa, peguei um. Boa, boa, pega o outro. O outro tá abaixado. Do lado desse aí que você tirou. Tá abaixado, do lado. Eu não tenho visão dele. Se eu abrir muito, eles me pegam. É o outro. É o nosso, lá dentro é o nosso. O escuro, o nosso. É, eu vi. Rafa, situação, Rafa. Olha, eu vou aparecer, não atire em mim. Eu vou aparecer, não atire em mim. Show. Show. Boa. Show. Boa. Show. Boa. aqui ó é bom tá bom a gente abriu aqui rádio certinho essa hora que eu abri aqui ele o rafa falou no rádio eu vou abrir eu falei tá bom então quando você abre ele vai certinho eu matei sete cara na hora que eu cheguei aqui meu você falou para mim no rádio tem dois eu falei beleza aí ele marcou certinho embaixo e o cara não me pegava porque eu tava na parede da frente sensacional eu não atirei eu não atirei no azul aqui de frente comigo ele me olhando assim ó eu abri fiz assim olhei para mim eu não atirei de você mas fiquei ele não atirou e ele não atirou em ninguém eu não atirei eu não atirei eu não atirei eu não atirei Obrigado.